Olá pessoal, tudo bem? Então, para finalizar a parte dos núcleos, a gente vai falar sobre o compensado naval. Só fazendo uma revisão, a gente falou sobre a madeira balsa, os tipos de espumas utilizados como núcleo inercial, sendo que os mais utilizados hoje na indústria náutica são as espumas de PVC e PET. Falou sobre as estruturas colmeia, rona e combi, as vantagens e desvantagens. E agora, para finalizar, vamos falar um pouco sobre o compensado naval. Então, primeiro, o que é esse compensado naval? O compensado naval são várias lâminas de madeira que são colocadas uma sobre a outra, são coladas uma sobre a outra, e entre cada uma dessas lâminas é alternado o sentido dos veios dessa madeira, para a gente ter um material quase que isotrópico. Então, a gente explora as propriedades na madeira de diferentes direções. A diferença de um compensado naval para um compensado comum é o tipo de cola que é utilizado. Então, a cola utilizada é uma cola fenólica que tem uma resistência à água superior à cola original. Então, ela vai dar uma característica de maior resistência à água para esse compensado, por isso que é chamado de compensado naval e utilizado para as construções que envolvam contato com água. Como que é obtido o compensado naval? Então, tem um videozinho que eu vou rodar aqui do lado, vocês vão conseguir ver esse processo de obtenção, mas basicamente as lâminas são selecionadas, são colocadas em sentidos opostos, uma sobre a outra. É passado cola entre essas lâminas, essa cola fenólica. Depois disso, essas lâminas são compactadas, prensadas, e geralmente essa prensa trabalha com altas temperaturas, aí está em torno de 135 graus, e a pressão dela é em torno de 15 quilogramas por centímetro quadrado. Isso, dependendo da cola que é utilizada, pode modificar um pouco, então não necessariamente precisa se trabalhar exatamente com essas condições. condições. Bom, quanto mais camadas e mais lâminas a gente tenha no compensado, mais finas elas vão ser, mais denso e maior resistência mecânica vai ter o nosso compensado naval. Em comparação com as espumas que a gente viu até então, os compensados têm uma resistência maior do que essas espumas, entretanto eles são bem mais densos, mais pesados, então muitas vezes eles são utilizados direto para o processo de construção mesmo. Os compensados, eles têm um número ímpar de lâminas, sempre para manter uma simetria em relação à lâmina central. Então, variação de número de lâminas por compensado, geralmente de 3 a 13 lâminas por compensado. Em relação à utilização dele como núcleo estrutural, embora ele esteja um material com alta resistência à compressão, ele tem um peso muito elevado e muitas vezes isso é um delimitante. Então, muitas vezes ele é selecionado para utilizar em regiões que a gente tem algum tipo de componente muito pesado. Então, para dar uma sustentação para esse componente e também para fixar esse componente no nosso laminado. Então, aqui é muito comum substituir núcleos mais macios por o compensado nos locais de ferragem de embarcações, devido a sua grande resistência à compressão. E também a fácil forma de fixação mecânica desse componente com o nosso compensado naval. Existem algumas desvantagens, além da alta densidade que ele tem, também absorve umidade. Então, todos os furos que a gente fizer no nosso compensado, apesar de ter uma cola fenólica lá, a gente evita contato com água. Então, eles devem ser fossilizados com epóxi. Então, os parafusos têm que ser, passar por um banho de epóxi antes de ser utilizado. E, além disso, eles têm pouca aderência às resinas à base de poliéster. Então, como a madeira em geral, a gente tem que selecionar a epóxi para ser utilizado em contato com esse material. Existem alguns processos que utilizam o compensado naval para a construção no mercado náutico. Um é o laminado moldado. Então, são colocados chapas umas sobre a outra e cola fenólica para colar essas chapas umas sobre as outras. E aí, são utilizados grampos, sargentos, para aplicar essa pressão entre as chapas. Existe também o plyglass, que é um processo que já se compra o compensado pronto e daí vai se colocando, se montando a embarcação mais facetada com esse compensado pronto. Existem alguns links aqui que mostram o processamento desse compensado naval, como que a gente faz superfícies curvadas, como que se trabalha com os grampos. Vocês podem olhar também esses links se vocês quiserem ter mais informações.